Fala meus amigos tudo bem? Estou trazendo mais um vídeo aqui. Hoje é um vídeo bastante diferente dos outros. Vamos falar aqui de uma vulnerabilidade específica em um componente de aplicações Aspenet Webforms é uma atividade de serialização. Não é tão simples encontrar por aí esse tipo de vulnerabilidade. O legal é que apesar do Webform já não ser tão utilizado como era nos anos 2000, ainda pode ser que se encontre por aí. Mexendo no Twitter acabei encontrando referência sobre esse CV. Aqui está o commit do repositório do Ajax Net Professional. Ele obviamente já foi corrigido. Esse CV acho que é final do ano passado. Rapidamente a pessoa que mantém o repositório já fez um fix. Então as últimas versões já tem esse problema arrumado. A versão, esse é um repositório. A pessoa que mantém o repositório é o Michael Schwartz. Tem um guia aqui de como fazer a configuração desse componente. Então obviamente é uma aplicação Aspenet Webforms. Mas acho que a gente não podia perder a chance de tentar explorar isso e ver como esse ataque de serialização acontece nesse caso específico. Então a versão que nós estamos procurando. A última versão que nós podemos encontrar aqui nas releases que tem essa vulnerabilidade. É a 211030A1.1. Podemos aqui já fazer o download desse... criar aqui uma aplicação para a gente fazer os nossos testes. O detalhe é que ela tem que ser um tipo de projeto concreto. Aqui no caso é o Aspenet Web application com um .net framework. Temos aqui um projeto chamado FOC. E esperamos aqui criar o projeto. Então o Visual Studio abriu. Precisamos descompactar aqui o AdWords Pro. Está atual. Vamos adicionar uma referência. Botão direito. Abre o Reference. Abre o Browse. Ok. Toda aplicação que quer fazer uso dessa biblioteca. Necessita algumas configurações no WebConflip. Vou copiar e colar aqui para não ter perigo de errar. Vou adicionar uma adicional que não está no repositório do Word. Mas aqui pelos meus testes eu precisei fazer. Ctrl K, Ctrl D, ele formata aqui o código. E com relação a configuração é isso. Vamos criar uma página nova. Aqui no seu ponto direito. Abre o WebForm. O chamado de index. Ele vai gerar aqui dois arquivos. Um .aspx e outro .aspx.cs. Aqui nós vamos criar nossos eventos. E aqui é o content. E nós vamos ver a página em cima. Então para começar. A minha ideia é criar aqui. Um . . . 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 . . Um . . . Um . . . Um . . . Um . . . O Ajax Pro, para funcionar aqui, precisa ter registrado um método no SageLoad. Aqui vamos criar nosso método, vamos fazer um publicStateStreamGetName, vamos receber um objeto chamado user e vamos fazer um return do cœur SEO Click� o Visio... E aí, e é isso então. Para o método que estar exposto pelo Ajax Pro, a gente precisa de um administrator também. É isso, então aqui a gente pode criar um script, a função get new complete, vou escolher aqui um objeto e usar com duas propriedades, name.johns, seu name.johns, aqui vamos ter uma variável que se chama de R, vai ter o resultado, o componente vai virar como se fosse uma espécie de proxy, vamos ter acesso ao método que está no code behind, nome da aplicação, nome da classe do code behind, no caso da página, onde nós passamos o user como parâmetro, aqui podemos, obviamente esse código não é nenhum padrão de segurança, nem nada, estou fazendo dessa maneira para ter as coisas feitas de uma maneira mais rápida, que a gente possa ver os resultados, pelo amor de Deus, não faça isso. Um html aqui, o que não se precisa ter. Aqui só uma coisa, o resultado dele está na propriedade de valor, um f5 para começar o debug, então temos aqui a nossa página, o nosso botãozinho OK, vou colocar aqui na tab network para a gente ficar de olho no que vai acontecer, então ao carregar a página, ele faz chamadas para alguns arquivos .ashx, então um é o prototype, outro é o core, outro é o converter, e o quarto é o referente a nossa página, então aqui vamos ter aqui um monte de JavaScript, onde ele faz, ele encapsula a chamada Ajax para o nosso método que está no code behind, então aqui limpando, fizemos um clique no OK, vamos ter a resposta de Jones, Jones, essa é a request que é feita, podemos até copiar essa request, vamos testar aqui no cliente, vou usar aqui no VS Code, porque se fosse uma força instalada, o cliente pode fazer o mesmo teste. O único detalhe é que para fazer uma chamada para esse handler, nós precisamos ter um header específico, explicando qual é a operação que nós queremos no service site, o body. O problema da deserilização acontece justamente no momento onde eu tenho um objeto, no caso eu não especifico qual é o tipo do meu objeto, onde eu pico base, toda a classe header do tipo object, e no caso aqui, isso não funcionaria, mas temos aqui, podemos fazer um test, colocaria aqui para U, compilaria outra vez. Então no momento de tentar receber esse objeto e se converter para um ponto específico, ele vai chamar o deserilizador do componente. E aqui é onde nós temos a falha, no momento de deserilizar o objeto, então aqui, por exemplo, se a gente for, buscamos aqui o isoeserial.net, no formato json.net, utilizando o object data provider, o menos c seria para o comando, ele dispararia um comando para abrir a calculadora do Windows. Então ele criaria um tipo object data provider, utilizando o método start, como parâmetro, ele recebe um outro tipo, que no caso seria uma relista, onde os valores teriam dois valores, o primeiro seria cmd e o segundo seria bccal. E dessa forma ele abriria a calculadora. No caso, isso aqui não funciona no nosso o nosso payload específico. Porque justamente, deixa eu remover isso daqui, vou adicionar o projeto na Solution. Adicionamos o CSproj, ok, mudamos aqui o framework, o target framework, e teríamos uma maneira agora de adicionarmos o projeto diferente ao projeto. Não vamos apontar uma DLL, sem um projeto. E teríamos tudo compilando outra vez. Primeiro, o temos a marca. Então, podemos ver por aqui, aqui é o momento onde ele faz o requerido dos parâmetros, ele busca os parâmetros, ele busca os parâmetros, ele busca os parâmetros, ele busca os parâmetros, ele faz um o objecto que um .com.br. E ele busca, no javascript object, ele busca os parâmetros, e esse objeto contém um . . . . . Por isso, não iria funcionar o payload aqui gerado pelo ISOCRA, porque ele leva um dólar. vai começar isso, então ele busca se tiver um underscore underscore type, ele sai tentando fazer a desrealização desse objeto, e pelo comentário ele confia, ele diz que se tiver a chave underscore underscore type, vai sobrescrever o tipo passado no método, e é isso que nós queremos, então nós podemos fazer um teste modificando ligeiramente o nosso payload, e podemos utilizar aqui até o payload gerado no payload do WS0, format, então aqui nós precisamos de um object, data provider, método start, aqui nós vamos modificar um pouquinho, vou tirar esses parametres, e colocamos mais um underscore underscore, colocamos aqui a propriedade start-info, tem o file name, como cmd.exe, e arguments, como barra c, e arguments, como fc.exe, calc.exe, então um pouquinho diferente do outro formato, mas vai funcionar igual, ele vai abrir um command, dentro do command ele vai executar o calc.exe, podemos testar já, está sendo executado, vou colocar um breakpoint aqui nesse ponto, e vou colocar um breakpoint aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, então, ok, vou apertar o botão, vou disparar aqui diretamente do meu ... 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 do meu Então ele tenta buscar o tipo, no caso é o Object Data Provider, justamente esse primeiro objeto aqui e faz a descerialização desse tipo. Ao descerializar esse tipo, nós vamos voltar aqui para o método, para o mesmo breakpoint que nós temos. Aqui estamos no Object Process, que é referente a esse objeto daqui, seguimos, mais uma vez ele vai tentar fazer a descerialização, vai encontrar um outro tipo e vai voltar para o tipo, agora, no Start Process Cardin. Aqui já não tem mais nada, vou dar um F5 aqui para continuar. E abrimos, aberto a calculadora, depois para o Comand e depois para o Comand. Vou deixar ela para seguir. Vou tirar todos os breakpoints e executar mais uma vez. Então vou fazer o Send, abro um console, um Comand e que abre o nosso calculador. O que a gente poderia fazer aqui? Poderíamos descarregar aqui um PowerShell que nos devolveria um ReverseShell. Poderíamos fazer o download do Netcat e abrir uma conexão para o Comand. Então aqui dá para fazer muitas coisas, adicionar um próprio usuário utilizando o Comand. Então fica aí pessoal, acho que foi interessante esse vídeo, para mim foi super interessante, eu não tinha visto esse tipo de ataque de seleção. É muito comum ver, no caso do .NET Núcle, eu uso bastante esse exemplo de cenário. Mas isso aqui é divertido, dá para fazer o processo certinho aqui do ataque. Estou pensando até colocar no GitHub, para quem quiser fazer o download do pacote desse código aqui, vou deixar disponível. É isso pessoal, um abraço e até mais. E aí